O que vai acontecer no novo episódio de Amor de Novo? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. As coisas ficam complicadas no pavilhão de Cassis e Inep e Fati escapam de serem pegos pelos outros no último momento e Meren, por outro lado, pensa no desaparecimento de Vaith e Ertha e tenta localizá-los. Enquanto isso, Aifer, que pensa que Sazimente e Fati são amantes, vai até a mansão para confrontar Fati. Os jovens não ficam parados e planejam reunir ele e Zane por mais rápido possível para não perder Fati para sua nova amante. Embora o aniversário de Selim pareça uma oportunidade para esta situação, Selim não é a única pessoa que faz planos para esse aniversário. Embora o jogo de separação em que Fati e Zane entraram ainda não tenha causado grandes traumas, ainda levou a resultados inesperados de vez em quando. Dada a forma que a história tomou nas últimas semanas, não acho que essa coisa de jogo possa continuar por mais semanas. Vamos ver como esse jogo terminará. Mas o mais importante, essa situação levará a algum desastre quando terminar? O que Fati e Zane encontrarão neste caminho que percorrem sem pensar no fim? Fati, você sabe o que dizem, você não pode fugir do destino. Você está voltando do polo há dois anos, até três se somarmos o desastre que viveu com o Pulseli. Ou isso é um sinal? Sugiro que você tome cuidado, não ferva da próxima vez. Deixando a brincadeira de lado, na semana passada, eu disse que Zane me surpreendeu porque não era do feitio dela se oferecer para revelar a verdade. Será que Zane estava mudando, mesmo que um pouco, como uma pessoa vesga dormindo com um cego, graças ao Fati? Mas o que devo dizer? Onde devo me rebaixar? Uma vez, Zane, uma vez, bem, uma vez, me engane, uma vez, prove que estou errado, uma vez, aceite um emprego só para fazer os outros felizes, sem se preocupar consigo mesmo no mínimo. Mas o que? É possível, não erramos de novo. Ele imediatamente desistiu de sua decisão. Meryn começou a mostrar os comportamentos que há muito tempo espero que ela exiba, mesmo que aos poucos. Como o que? Seu tédio constante, seu questionamento de Seked. Acho que Meryn está fazendo reflexões óbvias em seu discurso naquele café. Ao expressar os pensamentos em sua mente por meio de Seked, ele tenta se livrar do fardo que pesa sobre si mesmo e busca encontrar uma saída. Por que ele ainda não tem consciência da situação em que se encontra e por que está inquieto? Como sempre disse, e como Vahit também expressou de vez em quando, embora implicitamente, embora Meryn negasse, ela adorava viver a vida que as oportunidades de cair lhe proporcionavam. Naturalmente, ele está tendo dificuldades para se adaptar à vida que leva agora. Sim, ele pode ter sonhado há anos com o momento em que se reuniria com Seked e Zane. E ainda tenho a ideia de que Kaid não é o único pecador, mas quando alcançou seus sonhos, o vazio dentro dele não foi preenchido tanto quanto ele esperava. De onde? Porque toda escolha é uma desistência. Como essa nova vida que ele escolheu fez deixar a antiga vida para trás, desta vez ele se viu em um tipo diferente de vazio. Na mansão, Mukader e Gursun fazem planos para reunir Zeynep e Fati. Enquanto Fati e Zeynep tentam esconder de todos que não estão realmente separados, Orhan também busca alguns planos para seu próprio relacionamento. Os planos que os casais fazem sem se conhecerem inevitavelmente se cruzam em algum momento, e o sonho de um dia romântico para todos se desfaz. Como esperávamos, nada de ruim aconteceu com Vaith e Ertan. A menos que eu esteja enganado, o que espero não estar, porque então todo o humor da história que escrevi se perderia. Eles deixaram os dois na ilha, na sessão de zumbis, onde Fati quase desistiu de sua alma por medo. O que isto significa? Isso significa que eles retornarão para um ou mais episódios. Embora Mukader seja uma pessoa que busca o seu pão, no final das contas o caminho que ele tenta alcançar termina bem. Até hoje não conseguia entender como ambas as famílias abordavam a questão do jogo da separação com tanta normalidade e calma. Nenhuma ação adversa, nenhum questionamento adequado. Vamos, Seker Zedeler, está bom, mas Seker e Meryn permanecem em silêncio. Deixe seus amigos fazerem as compras e pagar por isso. Discursos de dois minutos por episódio Como disse, não consigo compreender o silêncio de Eifer sobre esta situação. De onde? Acho que seria útil explicar um pouco. Coloque-se no lugar de Eifer por um momento. O que você faria em tal situação? Se a verdade for revelada, você cairá em desgraça para o mundo inteiro. Então a coisa mais lógica a fazer é tentar eliminar a situação antes que alguém perceba. Porque se você não fizer nada, eventualmente esta situação explodirá. Então, quais são os caminhos a seguir? Pegue seu próprio filho e converse com você ou confronte a outra parte. Mas é claro, isso é válido para pessoas com reações medianas como você ou nós. Como pode alguém como Eifer, que não hesita em incomodar a todos por qualquer coisa e até recorrer à violência, ficar sentado em silêncio e não fazer nada? Isto é o que estou tentando dizer. Deixe-me dizer no início o que direi no final. Zeneb, não sei se alguém viu a olho nu. Mas quem quer que estivesse monitorando as câmeras de segurança provavelmente teve os momentos mais agradáveis de sua vida. Ok, entendemos. Seu sangue está fervendo, mas as pessoas prestam pouca atenção, certo? Caso contrário, amanhã ou depois de casal com tesão em Borin. No entanto, considerando que temos antepassados que diziam que a morte do cavalo seja causada pela cevada, e também nas terras onde existe um ditado como não se pode cheirar uma rosa com máscara de gás aliás, que tipo de comédia? Podem surgir momentos em que Fatih está preso debaixo da mesa, mas aqui está o destino pérfido, o ambiente não é adequado. Caso contrário, sei que há potencial. Mas veja, em fazer amor não está na nossa cultura. Embora exista uma mentalidade que declara que é a ideia mais lógica que já ouvi na minha vida, quem conhece sabe que também sou a favor da reprodução por divisão, não sei como é que tantas cenas são tiro, porque até isso é um ato de coragem. Há também outra questão que não quero mencionar, Zeneb já era uma mulher bonita, mas depois que começou a trabalhar o que ela vestia ficou mais elegante. Ele fotógrafa como você sabe em um ambiente de trabalho, embora volte ao seu estilo normal quando chegue em casa do trabalho, mas tudo bem. Tantos erros. Já mencionamos que Ertan arregaçará as mangas assim que descobrir que Zeynep desentendeu-se com Fatih. No entanto, este é o ponto que não consigo colocar em prática nesta história, e mesmo que Ertan se destrua, não é sequer possível que Zeynep se incline para ele de agora em diante. Além disso, Ertan não é tão idiota a ponto de se revelar a Sek. Nosso vídeo informativo sobre amor de novo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.